Bom dia, de Washington, D.C. O meu nome é Anwar Boukars. Eu sou um professor de combate a terrorismo e combate ao islamismo extremista na NDU. Boas-vindas para os alunos do Centro-África. Eu vejo muitos colegas e antigos amigos aqui presentes. Muitos se perguntam por que o Al-Shabaab persiste nesta área. Vamos agora às palavras de boas-vindas da nossa diretora. Agradeço ao Anwar. Bom dia a todos. É um prazer tê-los conosco. Para aqueles que já participaram, bem-vindos novamente. Nós somos uma instituição para pesquisa e trocas de ideias. Nós trabalhamos para fortalecer as instituições africanas. Nós trabalhamos com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, em Washington, D.C. A nossa missão é para expandir um estendimento na África, abrir uma plataforma para diálogo, construir parcerias e planejar soluções estratégicas. Nós trabalhamos com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, para lidar com novas tendências de segurança e lidar com novos desafios. Nós pensamos muito em trocas de ideias. O Centro-África é um momento para trocar ideias e interesses em certas práticas. Nós planejamos engajar militares, civis, sociedade civil, políticos, todos, para fortalecer. Pretendemos dar valores para todos, para lidar com segurança no continente. Neste tipo de diálogo, junto com experiências, análises, nós esperamos dar oportunidade para continuar aprendendo e realizar soluções estratégicas. Agradeço a todos que estão aqui presentes para esse diálogo. Por que o El Shabab persiste na Somália? Agradeço aos nossos apresentadores por estarem dispostos a compartilhar suas ideias e experiências. Agradeço a todos, agradecemos a Kate. Vamos iniciar a sessão. Por que o El Shabab persiste na Somália? Nós temos um grupo muito interessante de apresentadores que vão falar sobre as motivações por trás do El Shabab. Esta é uma análise dinâmica. Vamos falar dos nossos objetivos ao longo do tempo e fatores econômicos que permitem que o El Shabab persista. Nós sabemos que tem alguns oficiais somalias que dizem que o El Shabab está recedendo, está diminuindo. Dizem que a presença está cada vez melhor na Somália, mas, no entanto, nós estamos vendo que o grupo tem insurgentes. Então, o El Shabab demonstrou a capacidade de ganhar território que tinham perdido e estão arrecadando fundos que permitem que financiem essa guerra assimétrica contra a União Africana. Quênia, que tem sofrido muitos ataques, muita influência do El Shabab fora da Somália. Tem muitos funcionários do governo, pessoas civis que sofreram com isso. O El Shabab tem atacado seguranças no Quênia e, inclusive, torres de comunicação. Muitos soldados já morreram e foram feridos devido a essa guerra. Muitos civis, principalmente o pessoal local. O grupo tem atacado professores, funcionários públicos, profissionais da construção civil. E, no entanto, esse ambiente tem intensificado operações de combate ao terrorismo. Como tem sido o caso, o El Shabab, essa última década, tem já um histórico de insurgentes, de extremismo violento. Muitos ainda são perigosos. Como eu digo, mesmo tendo alguns empecilhos para os militares, o El Shabab conseguiu estar envolvido taticamente e expandir geograficamente. O grupo está adepto em explorar conflitos dentro dos clãs. Então, essa capacidade de adaptação, de mudar circunstâncias, dá uma melhor maneira de entender a composição, motivações, objetivos. E, assim como os fatores que permitem o El Shabab existir. Pode ter mais clareza para o extremismo violento na Somália. E, hoje, eu me sinto privilegiado por ter um grupo de especialistas para nos ajudar a mostrar esse processo, para ajudar a diagnosticar o que está acontecendo na Somália. Pessoas que vão dar um entendimento a fundo do acontecimento e também do extremismo violento do El Shabab. Temos Mohamed Javad. É um professor convidado do Centro de Liderança Africana. Recentemente, ele trabalhou na Faculdade de Economia e Ciências Políticas de Londres. Ele é um especialista em estudos da Somália. Ele é parte da Sociedade Anglo-Somali. Ele escreve vários artigos de jornais a esse respeito. Ele já escreveu alguns livros. Um deles, o nome inglês é The Suicide State in Somália. O Estado de Suicídio na Somália. Foi publicado pela editora University Press. Sua pesquisa é muito ampla. Ele trabalha com antropologia, história, entre outros aspectos, segundo o palestrante. É a doutora Orly Maestern. Ela é uma pesquisadora, consultora, advogada. Ela trabalha com direitos humanos. Ela também é uma grande especialista em questões de gênero e direitos humanos. Principalmente aqueles que sofrem com impacto de discriminação. Trabalha muito com pesquisas em várias áreas. Ela fez pesquisa no Iraque, Somália, Nigéria, Serra Leoa, Jordânia, Uganda, no Quênia e na África do Sul. A doutora Sten trabalha com direito internacional, violência de gênero. Ela tem um doutorado da Faculdade de Londres de Economia. Finalmente, o senhor Omar Mahmoud. Ele é um analista sênior para questões internacionais na Somália. Ele é um pesquisador que faz análises, propostas, recomendações. E trabalha com um pesquisador sênior, especialista no corno de África. Ele é um consultor internacional. Trabalhou muito na bacia de chade. Fez um mestrado na Universidade de Tufts. E serviu como voluntário do Corpo de Paz dos Estados Unidos, do Burkina Faso. Vamos começar com o Mohamed. Mohamed é crucial em entender o trabalho do extremismo violento. Os objetivos, as motivações do Al-Shabaab. Precisamos entender essas. Junto com as estruturas e estratégias. Se você puder falar sobre a origem do Shabaab e motivações. Quais seriam? Primeiramente. Em nome dos meus colegas, outros apresentadores, eu gostaria de agradecer aos organizados do seminário, do webinar, de por que o Al-Shabaab persiste na Somália. Eu agradeço ao professor Anuar Boros pelo convite e de participar nessa discussão. Eu espero que essa minha apresentação seja dinâmica. Então, eu vou tentar explicar sobre o porquê as políticas do Al-Shabaab, como se funciona. Eu gostaria de começar a falar sobre as origens, motivações do Al-Shabaab. Primeiramente, o nome é Harak Al-Shabaab. É assim que eles se chamam. Existe uma discrepância entre analistas que estudam o Al-Shabaab, que falam sobre a origem do Al-Shabaab. Alguns dizem que começou em 2003 ou 2004, outros dizem em 2005. Mas, sem soma de dúvida, o Al-Shabaab apareceu pela primeira vez e na sua exidência. Foi em 2006. Quando tiveram... Apareceram em Mogadishu nesse verão. Eles trabalham com o USC, que são os chamados lordes da guerra da USC. Esses lordes das guerras já trabalharam com... Que foram os responsáveis pelo ataque na Embaixada dos Estados Unidos. Essa é uma luta para o USC. Por forças contingentes. O Pentágono, com o uso de inteligência, invadiu em 2006 o USC. E, se ouvirmos uma outra vez, o Al-Shabaab é uma de organização que já lutou com forças militares para... Que escolhe os melhores para lutar dentro da Somália. Muitos foram esperados pelo que aconteceu no Afeganistão em 99, quando o regime militar em Somália foi opressor. E, assim, começaram grupos islâmicos no país. E foi aí que surgiram grupos islâmicos. Muitos dos seus membros... Foram os integrados no final da década de 90. Isso foi uma dúvida... Uma luta eterna. A maior parte dos líderes do Al-Reber. E Al-Shabaab foi parte deste. Se muitos enfatizaram... E criaram um movimento dentro do movimento. Esse movimento foi chamado Al-Shabaab. Que significa jovens em árabe. Que enfatizam... Líderes que foram chamadas para um movimento. Para os homens em Somália. Que chamaram os jovens para lutarem dentro da Somália. Os arabais. Começaram em 2006. A motivação do Al-Shabaab. Que tendo como objetivo eliminar... O Xamalão. Depois da invasão em 2006. A intervenção da União... De forças da União Africana. Em 2007. O Xamalão teve mais um elemento crítico. Que foi empurrar forças para fora da Somália. E continua assim. A reforçar militarmente os seus objetivos. E suas motivações. Desde 2007. Vamos passar a palavra novamente para o Noir. Agradeço. O Al-Shabaab tem a intenção de substituir o governo federal da Somália. E tornar um governo islâmico. O grupo exige de trabalho e força dentro da Somália. E eu passo a pensar no segundo passo. Que seria... Como seria a organização hierárquica dos membros do Al-Shabaab. Como é essa estrutura? A estrutura atual do Al-Shabaab, hoje... É diferente do que tinha no começo, quando foi estabelecida. É o contrário de outros movimentos dentro da Somália. O Al-Shabaab. Significa que os membros são pessoas da Somália mesmo. Nacionais da Somália. No presente momento, eles aceitam estrangeiros também. No começo, não aceitavam. Por isso que existem americanos, africanos, árabes no Al-Shabaab. No entanto, atualmente, nós vivemos um número maior de americanos, europeus, árabes, junto ao grupo. E muitos estão na liderança do Al-Shabaab. E cometeram até assassinatos. Como Abur Mansur. Que morreu em setembro. A equipe teve, na ocasião, o líder do Al-Shabaab. E também o pessoal do Leste da África. Esses africanos foram treinados e mandaram para países como o Quênia, Tanzânia, para lutar. Hoje, a sede do Al-Shabaab. E o principal líder é o ministro da Defesa, ministro da Finança. Entre outros líderes que participam de... São líderes comunicados, comunitários. Muitos soldados do Al-Shabaab vêm de comunidades marginalizadas na Somália. Enquanto em relação ao papel de mulheres no Al-Shabaab, as mulheres não podem ter um papel de liderança no Al-Shabaab. São esposas. ou assistentes dos maridos. Ou irmãos. E o principal papel... Muitas vezes as mulheres do Al-Shabaab vão para lugares como alvo. Elas fazem uma queixa e, na realidade, estão querendo fazer um alvo. Então, essa composição de Al-Shabaab que você descreveu aqui, e Al-Shabaab tendo três componentes principais que definem a sua estrutura. O primeiro é o componente ideológico que inclui alguns indivíduos de onde a liderança flui. A segunda camada é mais fragmentada. E aqui o ganho principal é o que mais influi. E esses são os guerrilheiros que vêm de famílias pobres, com pouca instrução. E depois tem aqueles guerrilheiros que são motivados por queixas e que também se sentem marginalizados. Como que esse entendimento das motivações e da composição do grupo, por que que esses são fatores importantes e oferecem oportunidades para derrotar o extremismo violento? A sua resiliência como uma força forte naquela região da África aumenta a importância de como lidar com a organização. Maneiras mais abrangentes de lidar com a organização, com Al-Shabaab. Alguns aceitam tentar negociar com o governo da Somália, mas isso não ocorre no momento com a União Africana, com os Estados Unidos. Mas isso não está a ocorrer. É importante considerar esses fatores e como entender a dinâmica política de Al-Shabaab, tanto doméstica e externamente, como as suas motivações, como eles mesmos se dividem em linhas nacionalistas e materiais ideológicas. Então, é essa a minha intervenção. Muito obrigado, Mohamed. Eu acho que você fez um bom trabalho. Agora entendemos melhor a composição e os objetivos e as motivações de Al-Shabaab. É também importante ter mais clareza sobre a economia política da Somália que pode ser descrevido como ter uma economia de guerra clássica a se realizar no país. É crucial entender isso. E isso é importante para a sobrevivência desses grupos. como é a capacidade de Al-Shabaab de gerar recursos. Isso é que mantém o grupo. Como todos os demais grupos de insurgências violentas, Al-Shabaab requer recursos para pagar os seus guerrilheiros, o seu pessoal, cobrir os custos das suas operações, comprar equipamento, realizar os seus ataques, etc. Eles precisam de recursos. Al-Shabaab passa muito tempo e gera muito esforço nesse sentido. O grupo tem financiado a sua insurgência através de toda uma gama de atividades. Agora, se puder falar do papel de Al-Shabaab na economia de guerra e falar um pouco sobre os aspectos chaves da geração de renda de Al-Shabaab. O que você tem concluído mediante a sua pesquisa nesse fator de geração de renda? Sim. Primeiro, deixa eu agradecer por ter me convidado aqui. Alô, aqui da África do Sul. Eu trabalho com Somália já há quatro anos como assessor de direitos humanos e eu realizo pesquisas sobre Al-Shabaab. Nós vimos com muitos detalhes sobre essa economia de guerra. Como já foi explicado, Al-Shabaab tem custos muito elevados e uma das maneiras que eles conseguem continuar com a guerra e as suas atividades e que eles conseguem guarniar fundos. É um dos grupos mais bem-sucedidos nesse sentido. Há muitos que não sabem, mas em 2011, estimava-se que eles tinham uma renda de até 100 milhões de dólares por ano. para comparar, em 2020, o orçamento foi 495 milhões e muitos desses fundos vieram internacionalmente. Eles, então, geram metade do que gera todo o país da Somália. Então, temos que ter uma ideia do tanto que eles conseguem gerar. eles têm um portfólio bastante geral nesse sentido. Nem todos os grupos em todos os países desse tipo têm conseguido gerar tanto, mas a Somália tem maneira muito criativa para manter esse portfólio, esse fluxo de rendas. Há toda uma gama de atividades para eles gerarem esses fundos. Tem um regime de impostos sobre o qual vamos falar. Eles impõem impostos sobre pessoas, movimento, empresas, tudo, todos os navios que entram nos portos. Eles também ganham dinheiro de extorsão, de contrabando, ganham dinheiro também das indústrias ilícitas, drogas, armamentos, armas. E também eles conseguem dinheiro de fundos jihadistas, o exterior, al-Qaeda, e outras contribuições jihadistas. Também eles conseguem de assistência humanitária. então eles têm uma maneira bastante diversificada de conseguir dinheiro. Tem umas outras muito interessantes. Talvez o mais fascinante, a maneira mais importante é o regime de impostos de al-Shabaab. Al-Shabaab está a tributar todo mundo e todos. É muito pesado nos territórios, mas isso estende além dos territórios deles, em Mogadisho e outras partes do país que estão nas mãos do governo. Eles estão a tributar tudo. Os tributos mais conhecidos é os impostos sobre empresas. Eles visitam armazéns, lojas, pequenas empresas e eles cobram um imposto de 2,5% sobre as suas atividades. E no final do ano, todas as empresas têm que dar dinheiro ao Shabaab, eles podem correr risco de violência, ataques, atentados com bombas e para aqueles que não pagam esses tributos, esses impostos ao Shabaab. O que é interessante desse imposto Zaka é isso tem a ver com a purificação da alma, então você tem que pagar para que seja purificado e muita pesquisa sugere que muito pouco desse dinheiro que vai aos pobres. Quando você entrevista as pessoas na Somalia, há muitas famílias que vão, que são institutas devido ao fato que eles são tão tributados pela Al-Shabaab. Também tributos alfandegários eles impõem e os registros de navios que entram nos portos na costa são vazados para Somalia, para Al-Shabaab, eles já sabem o conteúdo dos navios e chegam lá e tributam navio. Al-Shabaab também tem muitas das estradas, diminuiuam muitas das estradas em diversas partes do país. Qualquer veículo que passa nessas estradas precisa pagar um montante. Cada caminhão é tributado 550 dólares. Cada caminhão de maior porte, carro de maior porte, 150 dólares. Cada vez que passa um caminhão é tributado. Também produtos agrícolas, tratores são tributados 750 dólares. Um equipamento de perfuração de petróleo são tributados. Automóveis individuais, trazer um camelo para o mercado, 500 dólares. Cada movimento, cada atividade, todo o comércio é tributado por Al-Shabaab. E é muito que eles cobram. Al-Shabaab. Há outros tributos também, outros impostos que eles impõem, mas um é o infaque. O infaque é uma das práticas de mais atividade. Outros têm alguma justificativa religiosa. Esse é predatório mesmo. Eles dizem a população tem que dar o dinheiro. É um imposto que tem criado muitas queixas entre a população. Carvão, açúcar, Somália, perdão, nos portos, o que sai e entra dos portos e vão para a Quínia, isso fornece muitas oportunidades para ganhos. Os navios que chegam na Somália com açúcar, eles saem dos portos com carvão e o Al-Shabaab tira uma porção do açúcar e do carvão e as forças militares de Quínia de defesa também tiram um pouco. Eles estão coludindo um com o outro. Estão a lutar com o outro, estão em guerra, a não ser quando estão a ganhar. Nesse caso, eles mantêm uma colusão. Eu não vou falar muito sobre, não vou entrar em muito mais detalhe, mas eu diria também que além desses tributos, eles também têm negócios legítimos no país. Eles mantêm negócios tanto ilegais como legais. Eles têm atividades que eles controlam por total. Eles atuam de maneira legal, portanto, no território de Al-Shabaab são os empregadores principais nas áreas rurais, há muito desemprego, poucas oportunidades econômicas e muitas vezes o único empregador é Al-Shabaab. Eles fornecem muitas vezes oportunidades econômicas, empregos, onde há pouco. Agora eu passo a palavra de volta. Excelente, muito obrigado. interessante como Al-Shabaab utiliza toda essa gama de meios para gerar finanças, essa combinação de meios lícitos e ilícitos. Como você percebeu, como você explicou, eles têm uma abordagem bem diversificada para financiamento que inclui, como você sublinhou o tributo sobre serviços, bens, a produção doméstica, os portos, impostos alfandegários e nos pontos de verificação, contrabando, o contrabando de carvão, de açúcar, eles também ganham de assistência internacional, parece que uma gestão financeira bastante sofisticada e essa gestão sofisticada financeira é chave, é crucial para as suas atividades. Isso me leva à segunda pergunta, já que estamos a interpretar, por favor, falar um pouco mais devagar Al-Shabaab tem um relacionamento interessante com mulheres, mais notavelmente quando se fala em termos econômicos, com base em suas pesquisas, qual é o papel das mulheres nas atividades econômicas de Al-Shabaab e suas atividades diversificadas econômicas. Em primeiro lugar, deixo começar a falar da abordagem deles, as mulheres em geral, Al-Shabaab é um grupo altamente patriarcal, com um ponto de vista muito conservador e nos territórios que eles ocupam, eles estabeleceram muitas regras sobre o lugar da mulher, o que a mulher pode fazer, não pode fazer, há muitas restrições sobre as atividades das mulheres, algumas das mais restringidas é que a mulher não pode trabalhar, que o lugar da mulher é no lar, é apoiar o marido e não no espaço público a trabalhar, são essas regras bastante estritas, bastante restritas. Essas regras, contudo, são muito inconsistentes, oficialmente não podem trabalhar, mas sim trabalham na realidade. Isso se torna como atividade para extrair tributos, impostos às mulheres, é uma oportunidade para eles. Eu não estou a dizer que as mulheres não trabalham, portanto, mas oficialmente o papel é no lar. Embora não possam trabalhar oficialmente, Al-Shabaab utiliza as mulheres em suas atividades econômicas. Eu vou explicar como eu cheguei a pesquisar isso. Estou envolvido em muita pesquisa sobre mulheres e Al-Shabaab, o papel das mulheres na insurgência, e eu constantemente encontrava, concluía que elas participavam na economia. e o papel na insurgência envolvia essas atividades econômicas cada vez mais. E eu comecei a criar esse aspecto da participação delas e que a geração de renda por parte das mulheres era muito importante e é bom entendermos esse fenômeno. eu cheguei a entender que Al-Shabaab tem toda uma gama de empresas de pequenos negócios em todo o país e as mulheres são as frentes, muitas vezes as mulheres são as que administram esses pequenos negócios embora oficialmente não possam. E eu ouvi, eu vou ler alguns dos, vou citar algumas pessoas e Al-Shabaab vai para os mercados as comunidades eles estão a ver as mulheres que estão a ter um bom empenho nas empresas e conscrevem essas mulheres eles vão para os mercados quando são bem sucedidos eles investem nessas pessoas especificamente as mulheres as mulheres fazem negócios para Al-Shabaab quando ele vem uma boa empreiteira dão dinheiro para ela investem nela dão 3 mil dólares e depois voltam e quando ela tiver um bom negócio começam a tributá-la vem as mulheres administrando uma fazenda por exemplo e dizem quando tiver a sua safra nós vamos vir e tributar a sua safra muitos começaram a explicar para mim que as mulheres estão administrando os negócios de Al-Shabaab em muitos casos por quê eu estava perguntando as pessoas por que que isso é o caso por que que estão utilizadas as mulheres tanto as pessoas estavam explicando que você pode confiar mais nas mulheres são mais fáceis de controlar outros fatores também suspeita-se melhor menos as mulheres as mulheres podem atravessar aquelas barreiras os pontos de verificação com mais facilidades podem atravessar as fronteiras nacionais com mais facilidades atravessar as fronteiras dos clãs mais facilmente do que os homens que são mais suspeitos tendo a mulher como transportadora de bens bens ilícitos é muito mais fácil as mulheres sofrem muito menos as buscas nos pontos de verificação porque suspeita-se menos as mulheres falam-se muito que faz sentido faz sentido então que Al-Shabaab confie mais nas mulheres que utilize as mulheres para os seus fins e além disso além da das mulheres servirem como empresárias de Al-Shabaab elas levam bens para o território Al-Shabaab as mulheres são responsáveis por levar comida combustível roupas para o território de Al-Shabaab que Al-Shabaab precisa para manter as suas atividades esse ponto é interessante porque as mulheres estão sempre presentes em negócios muitas vezes as mulheres estão cobrando esses impostos mas eu não vejo isso com muita frequência no entanto são as mulheres que cobram estes impostos de outras mulheres são em tese as mulheres não deveriam estar trabalhando mas no entanto elas trabalham uma pessoa me diz que se o Al-Shabaab pensar que vocês podem produzir eles vão investir na pessoa me interessa se são homens ou mulheres então as mulheres deveriam ficar em casa mas não estão ficando elas são uma grande fonte de renda para o Al-Shabaab Al-Shabaab existe impostos de pessoas inclusive mulheres e o que acontece que muitas vezes as famílias não tem dinheiro para pagar impostos e eles aceitam crianças em troca infelizmente muitas famílias não conseguem bancar o que eles esperem nós sabemos que mulheres estão envolvidas em arrecadação de fundos existem muitas provas que as mulheres têm um papel importante para arrecadação de fundos mas tem muitos eventos tem muitas comunidades muitas pessoas falam até com emoção pegam suas joias e jogam e dão para o Al-Shabaab pessoas até chegaram a deixar suas joias e produtos de valores para o Al-Shabaab então o Al-Shabaab começou a colocar uma lista de mulheres e nessa lista foram nas suas casas e pegaram joias e produtos de valor então nós vemos mulheres são usadas para para ter os seus bens recursos retirados lavagem de dinheiro também é um fator muito importante existe muito muita investigação nas finanças do Al-Shabaab então eles não tem muita capacidade de trabalhar em bancos com bancos então existe muitos aspectos envolvidos a lavagem de dinheiro então às vezes não consegue tirar dinheiro o que eles pedem comprar bens produtos de um lugar e levar para o outro e vender para arrecadar dinheiros então muitas mulheres estão envolvidas nisso elas elas vendem elas compram produtos então elas estão envolvidas em lavagem de dinheiro para o Al-Shabaab existe várias outras maneiras de mulheres trabalharem agrade agradeço a apresentação agradeço por responder as dúvidas o grupo extremamente patriarcal em relação ao papel das mulheres mas no entanto obviamente estão nós vemos que as mulheres estão envolvidas com Al-Shabaab elas estão envolvidas em negócios com o grupo elas transportam produtos para fora da fronteira também é fascinante ver o papel que elas têm em arrecadação de fundos para o grupo e o papel que elas têm é crucial para o grupo pois elas ajudam o Al-Shabaab então é uma maneira de manter o seu papel no agora vou passar Ormah Marmood novamente eu vou dizer que os participantes podem escrever perguntas no chat Omar você conhece bem a composição do Al-Shabaab você sabe o que eles acreditam e como eles usam isso eu gostaria de saber qual a importância e como Al-Shabaab funciona para que possamos entender melhor quais seriam as intervenções também é importante ouvir a complexidade e como isso está relacionado ao Al-Shabaab deveríamos entender também o que está acontecendo então eu sei que o seu conhecimento é muito intenso sobre este assunto no entanto muitos militantes a intérprete pede desculpa está com problemas técnicos muitos já se envolveram com políticas dentro da Somália agradeço a todos por terem organizado este evento e por terem me convidado eu sei que o que eu vou dizer tem Al-Shabaab sido um ator pragmático no entanto tem se adaptado constantemente e rapidamente aos seus adversários ou seja eles são sempre um passo a frente nós temos que observar a trajetória ao longo dos anos o que era 15 anos atrás 10 anos atrás 5 anos atrás e hoje o ambiente muda e o grupo também muda a sua dinâmica nos últimos anos nós vimos que o Al-Shabaab tem infiltrado na vida da população local eles tem muitas estratégias de como e ver como foi a evolução do grupo primeiramente eles tem evitado conflito militar direto eles evitam combate direto no entanto quando fazem existe uma certa o elemento da surpresa nós vemos o foco do grupo um outro ponto a dominância do Al-Shabaab e como o grupo persiste o foco que o grupo tem no lado da Somália e como tem conseguido chegar a centros urbanos nós vemos também como esses centros estão sendo conectados através de certos grupos de Al-Shabaab então é muito interessante observar como o grupo funciona como o grupo tem arrecadado fundos também é interessante ver a sua penetração urbana eles agem como se fosse uma sombra o Al-Shabaab tem investimento em inteligência dentro de Mokidish e ao mesmo tempo o governo está mais concentrado em com política no entanto nos últimos anos a batalha contra o Al-Shabaab tem sido secundária dentro do país então o grupo se aproveitou disso e começaram a participar no dia a dia da Somália e enquanto o sistema de clã tecnicamente Al-Shabaab é um super clã isso é parte do sua identidade islâmica essa é uma política de clã e no entanto a realidade é diferente nós vemos alguns pontos a cooperação do Al-Shabaab e as áreas onde eles têm o clã e como estão resistindo e como tem sido a legitimação do grupo isso significa que o Al-Shabaab tem usado essa instituição e não contornando a minha experiência trabalhando com outros grupos como Bokkaran na Nigéria eles tentaram destruir o sistema local e o Al-Shabaab não eles tentam trabalhar junto com o processo enquanto a relação de clãs nós vemos dois lados dessa moeda uma parte eles estão controlados de uma área onde existe conflito e do outro são os fornecedores de segurança e muitas vezes estão forçando certas considerações para garantir que não existe uma divisão isso geralmente é um elemento temporário e para reconciliações mas em um momento seria reconciliar ao mesmo tempo Al-Shabaab tem trabalhado com conflitos então particularmente em comunidade dividida por grupo que que queira se apresentar como um veículo com frequência do clã marginalizado para ter um um clã mais dominante então a Somália é um sistema de clãs então existe um elemento estratégico que no qual eles se implementam existe clãs e subclãs e o Al-Shabaab faz isso para garantir uma maior influência no seu lado isso depende do contexto nós vemos como eles tem funcionado e também vemos quais são os pontos do do Al-Shabaab ser um ator pragmático e do contexto e para adaptar ainda estando sempre um passo à frente dos adversários um grupo pragmático o sistema de clã como o senhor já descreveu é complexo e é obviamente que a sua explicação foi rápida e como Al-Shabaab encontrou uma maneira de manipular dentro da cultura da Somália Al-Shabaab tem tido um certo apoio da população tem dado uma certa assistência o que ganha do grupo um certo apoio e dá uma legitimidade e a governança e a capacidade de fornecer certos serviços e que me chega a segunda pergunta o que nós sabemos sobre Shabaab e a governança e qual o seu sistema em particular quando falamos de sistema judiciário serviços será que esse sistema de governança chega até as comunidades locais incluindo mulheres a pergunta interessante o que o Shabaab forneceria com termos de alternativas e o governo federal se você vê um contexto onde as pessoas buscam o serviço do Shabaab geralmente muitas vezes não estão recebendo isso do governo federal isso nem sempre significa que tem o apoio popular do grupo mas teria um apoio para esse tipo de serviço em si não seria apenas dizer que isso é uma competição no governo mas tem mais território se você quiser medir esta mas de alguma outra forma o Shabaab tem uma certa competição mas algumas áreas o governo vê isso como uma vantagem e um motivo seria que o Shabaab pode persistir inclusive o título desse seminário reflete sobre isso o Shabaab está unido e claro que existe ideologias dentro do grupo mas tem uma mas isso é a espinha dorsal do grupo um grupo que que trabalha com o governo que tem muitas disputas entre si entre estados membros da Somália mas não vemos esse nível de compressão mas isso é uma vantagem distinta estamos com algumas dificuldades técnicas perdão estamos com alguns problemas técnicos estamos tentando consertar o que o Mohamed disse foi interessante como o Shabaab tem um nível de ordem justiça muitos somalis veem o seu valor sua justiça e E como dão segurança no Shabab. Em particular, comparando com a alternativa, a falta de lei que existia antes do grupo se instalar. E como isso acontece em outras partes da Somália. Isso é crucial para o grupo, para o sucesso do grupo. Nós vimos muitos documentos sobre isso, como é o sistema de governança do Shabab. Estamos esperando o Omar voltar, porque ele teve um problema técnico, precisou sair. Eu gostaria de enfatizar o que tem sido dito. O Shabab tem se instalado em onde havia lacunas dentro do governo. Muitos até dizem que eles cobram muitos impostos das pessoas, mas, no entanto, estão fornecendo seguranças. Eu ouço isso das pessoas. Eu acredito que a justiça tem um papel forte. Mas eu ouvi muito desse serviço do Shabab dentro do governo. Como é o contexto... A intérprete pede desculpa, mas está falhando o som da doutora Orly. Mas que tipo de serviço tem sido dado, mas... A intérprete pede desculpa, mas está falhando o som da doutora. O serviço que eles fornecem é justiça, educação, mas apenas de educação religiosa. O Shabab tem dado um serviço... E não tem muito bem o entendimento, mas outra coisa que eu vejo é que... Não é algo que não está sendo tão claro, mas o que recentemente... Esse sistema de população... A população... Que nos anos anteriores... Junto ao meu trabalho... É muito mais a solução... Eu trabalho no contexto do Shabab... Nós vemos muitas histórias... Que eles estão tendo dificuldade de recrutar pessoas... Porque as pessoas começam a ver que... Não tem tanto serviço como eles tinham antigamente... Não sei se os outros não concordam... Mas é a impressão que eu tenho. Agradeço, Orly. Mar, você voltou. Desculpe que eu perdi a conexão. Eu acho que eu falaria dois pontos... E voltar aos comentários da minha colega. Eu concordo que há serviços limitados... Mas isso nós temos que comparar com o quê? O governo proporciona um nível básico de serviços. Nós precisamos ver o que o governo está a fazer para... Para contrabalancear isso. Vamos ver o que eles fornecem... O que eles demandam. Se um serve como contrapesa... A resistência nas comunidades... Às vezes há muita resistência organizada contra o Shabab... Dependendo da comunidade... E às vezes é difícil... Devido à vantagem militar de o Shabab... É muito difícil as comunidades resistirem. Muito obrigado, Omar. Isso nos leva à última pergunta. Se há um lugar para o Shabab... No panorama político na Somália... É uma excelente pergunta... Quando consideramos esse tipo de seminário... Nós tivemos... Nós temos um conflito já há 15 anos... Um governo que... Superficialmente, ouvindo esse governo... Não tem mudado os seus esforços... De resolver o problema com os militantes... Nós falamos também com o grau... Até o Shabab está embutido na sociedade... E é muito profundo... Isso... Um grupo... Muitas vezes está... Contudo, escondido da sociedade... Se você vê o que o Shabab está a dizer... O que eles estão a pautar... A interpretação da ideologia... O que eles estão a pedir? Estão a pedir que as tropas estrangeiras... Sejam removidas do governo... E eles também pedem... Que haja maior implementação da lei Shair... E não são os primeiros... A ter esse enfoque... Nas áreas em que eles habitam... E se você ver as suas mensagens... Se você considerar as mensagens de... O Shabab... Nós precisamos pensar... Sobre as soluções políticas... Se existe forma... De... Bolar uns meios... De... Satisfacer... As suas... Demandas... Se estiverem dentro dos limites... Do pragmático... Ah, essa... Isso vai demorar muito tempo... É um problema a longo prazo... Contudo... Não sei se houve enfoque suficiente... Para... Nós temos um enfoque na solução militar... Que continuar com o enfoque militar... Que eu chamava aí da mesa... Há um reconhecimento... Que isso vai terminar em diálogo... Há uma forma alternativa... A não ser as formas militares... Dado que nós temos visto... Que é o ponto... Até o qual... O Shabab está embutido na sociedade... Temos que considerar outros meios... Uma maneira mais inclusiva... De... Nós não... E nós não temos... Verificado isso internamente... Na Somália... Tal esforço... A maior pergunta... É... É do ponto de vista organizacional... Não... Não sei se há... Algo... Que indique... Que eles estão interessados em diálogo... Há sempre essas perguntas... Se... Quais são os seus pontos de vista... Para com o governo... Isso tudo tem que ser considerado... Mas... Podemos apresentar um argumento... Que seria... No interesse de Al-Shabaab... Sentar na mesa... E negociar... E... Que seguiria um exemplo do Talibã... E... Nós verificamos que... Atores externos... Possam... Influenciar... As... Essas atividades... E... Podemos... Assumir... Que continue... Resistência... A tal... Resolução... O ponto principal... Eu não sei se isso... Vai ser... A... Solução... Mas isso tem que ser parte... Da... Do diálogo... E não foi... Considerado... Ao ponto que deveria... Excelente... Muito obrigado... Omar... Potencial... Para negociação... Solução... Para conflito... Já foi levantado... Em vários contextos... Em várias ocasiões... É claro... Em luz da situação... Atual... Se isso é possível ou não... É outra história... E... É uma situação difícil... São considerações difíceis... Vamos agora passar... Para... A sessão de perguntas e respostas... Temos... Mais ou menos... Dez minutos... Deixa eu ver aqui... O que temos... O sentido de perguntas... Deixa eu... Apresentar... Umas perguntas... Em... Inglês... E... Outros... Que temos... Em francês... A primeira pergunta... É... A imagem... De Shabab... Descrita... No diálogo aqui... Que é um grupo... Pragmático... Que se adapta... A situação... Comparado com o governo... Em muitos casos... Sugere que o grupo... Tem... Uma... Liderança... Muito inteligente... E disciplinado... Que... Que... A pergunta é... Se... A persistência de Shabab... É... Tem a ver... Com a sua liderança... E a promoção de liderança... Dessa liderança... E... Se... Segunda pergunta... Como que... O conflito... Na Etiópia... Ah... E também... O recuo dos Estados Unidos... E no Afganistão... Possa... Incentivar... As atividades... De Shabab... E como que... A comunidade internacional... Deveria lidar... Com... Al Shabab... Outra pergunta... É... A tensão marítima... Entre... Quênia... E Somália... Como... Esse fenômeno... Está afetando... A luta... Contra... Shabab... E... A pergunta... Também... Quanto às negociações... Que já falamos... Se... Negociação... Seria... Uma opção... Viável... Para resolver... E se... Por outro lado... Se... Se... A Shabab... Apresenta... Uma ameaça... Não negociável... Essas são as perguntas... Agora... Francês... Quais... São... Os grupos... Étnicos... Que fazem parte... De Al Shabab... Quais são as áreas... Geográficas... Que estes... Controlam... Você fala que... O Shabab... Administra... Negócios... Legítimos... Através do país... Atualmente... O que o governo... Está a fazer... Em Mogadishu... E as contradições... Entre... Os princípios... Do lugar... Da... Mulher... Que seja... No lar... E seu papel... Importante... Na economia... Se poderia explicar... Melhor... Essa contradição... Quanto... Ao... Lugar... Das mulheres... Elas têm acesso... A instrução... A educação... Para poderem desempenhar... Um papel... Mais importante... Na economia... E... Sobre finanças... Como que elas... Montam... Esses... Negócios... Como conseguem... Financiamento... A outras... Fontes alternativas... Para os seus... Negócios... E a... Pergunta final... Sobre as mulheres... Se... As mulheres... Formam... Parte... Íntegra... Da... Do planeamento... Das operações... Muitas perguntas... E... Então... Passa a palavra... Primeiro... Para... Omar... Se quiser... Abordar... Qualquer... Dessas perguntas... Há muitas... Perguntas... Talvez... Eu... Faça... Uns pontos... Principais... Para... Não... Tomar... Muito tempo... Primeiro... Sobre... Desenvolvimento... De liderança... Eu acho que... É muito importante... Interessante... O Chicago... Tem feito... Um bom trabalho... No sentido... De reprimir... A... 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 Interno... O... A... O... Uma... De... 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 Muitos membros... A... Verificamos... E quando... Houve... Um... Esforço... Do... Estado... em 2014, nós verificamos que há uma centralização de uma hierarquia na liderança e essa liderança surge ou funciona de cima para baixo. Eu acredito que isso proporciona uma coerência para a organização. Isso não se verifica a nível do governo do país. Então, essa coerência presta a organização, uma força, o conflito da Etiópia e a saída dos Estados Unidos e do Afeganistão. Eu não sei se isso influencia, eu não sei se a Al-Shabaab vai poder aproveitar-se do conflito na Etiópia, mas com certeza estão a ver o que está a passar lá na Etiópia e eu não sei se eles têm um enfoque particular e não há acordo entre o governo e a Etiópia, mas tudo isso sinaliza que há menos resistência e isso permite com que eles tenham mais poder. é por isso que eu argumentaria que, independente disso, essa oportunidade é possível e faz sentido, em outras palavras, negociar com o governo ou tentar negociar com o Shabaab. não sabemos exatamente o que a liderança de Shabaab está a pensar. Sim, podemos falar sobre as razões para não negociar e por que seria difícil, podemos passar todo o seminário a falar sobre isso, mas precisamos testar isso melhor. se o tempo não for certo agora, testando essas negociações e talvez considerar alguns dos pontos principais de negociação, talvez seria um esforço de longo prazo, os pontos marítimos entre Quênia e Somália, a colaboração entre políticos estende-se para fenômenos como esse, tanto na Somália como na região e o Shabaab tem se aproveitado na exploração desses conflitos. Muito obrigado, Omar Orly. As perguntas sobre mulheres, eu ouvi algumas perguntas, o primeiro estava a falar sobre essas contradições interessantes entre a posição ideológica de Al-Shabaab e a maneira real em que as mulheres desempenham o seu papel na sociedade. É muito interessante, isso nos explica algo muito fascinante sobre o grupo. Um ponto que foi levantado é que Al-Shabaab é pragmático, muito mais do que ideológico, eles são pragmáticos. Eles falam muito de sua ideologia, mas ao estudar o grupo, verifica-se um aspecto muito mais pragmático e vê-se as contradições, e muitas vezes, em luz disso, vê-se que a ideologia ocupa um lugar secundário, menos importante do que os aspectos pragmáticos. Agora, essa contradição entre a sua posição ideológica e a maneira com que lido com as mulheres, e isso eu estou citando muitas pessoas, eles estão, Al-Shabaab está ante uma audiência, que eles estão querendo impressionar. A posição com respeito a mulheres é mais porque eles estão ante uma audiência. É uma audiência dentro da Somália, como também fora da Somália. Estão a dizer, olha, somos um grupo islâmico, queremos um Estado islâmico, somos nacionalistas, religiosos, e também estão a transmitir essa mensagem aos jihadistas mundiais, à Al-Qaeda. Então, a posição oficial é de linhadura em volta das mulheres, é comunicando para a audiência, para que a audiência os apoie, embora em casa, em situ, atividade é diferente. e perguntaram se as mulheres têm acesso à instrução, à educação. Deixa eu responder em termos de mulheres e homens, que é difícil. Tem o território de Al-Shabaab, não existe, a educação é muito precária, tem o sistema de madraças, madraças, e, além dos 12 anos, eles entram no sistema das madraças e, depois, entram no grupo. Esse é o sistema de escola que existe. É um sistema de indotrinação religiosa. Agora, educação e instrução secular ocidental, isso praticamente não existe. Sabemos que a liderança de Al-Shabaab é altamente sofisticada. os sistemas financeiros altamente sofisticados. Portanto, é fascinante que, num território em que não existe praticamente instrução formal entre o povo, que vê-se, nesse contexto, que a elite do grupo são muito sofisticados. Como pode ser? Agora, as mulheres têm acesso a essa instrução técnica? Não, mas nem sequer os homens. Mas a liderança parece que tem essa capacidade. Em termos da população geral, não, ninguém tem acesso à instrução formal. Outra pergunta. A última pergunta é se as mulheres fazem parte das operações que eu acho que você quer dizer operações militares, operações em termos da administração do grupo. Um aspecto fascinante de Al-Shabaab que tem sido um dos mais interessantes é que, ao contrário de muitos grupos de terror ou extremistas, as mulheres em Al-Shabaab não estão não estão na base de Al-Shabaab, mas elas são recrutadas, mas não estão nas bases de Al-Shabaab. Elas servem das cidades, das aldeias, as mulheres. isso que caracteriza a participação das mulheres no grupo. Elas não se encontram nas bases do Al-Shabaab. Os defectores dizem nem só uma uma refeição foi feita pelas mulheres nas bases. Tendo de dizer que não existe uma só mulher na base, eles a dizem. Mas depois eu falo, converso com as mulheres sobre a sua participação operacional e as mulheres dizem que as pessoas dizem que as mulheres servem o grupo via telefônica. Não sabem que são integrantes de Al-Shabaab, mas se Al-Shabaab precisa realizar uma operação numa aldeia, telefonam para as mulheres e as mulheres ajudam a coletar as armas, ajudam a explicar onde estão os movimentos de tropas, onde coletar armas, produtos, onde estão os pontos de verificação. Isso é muito importante para Al-Shabaab, porque ajuda suas operações em áreas especialmente onde não tem uma grande presença. Então, é uma camada de funcionamento que é muito importante para eles. Se eu imagino a participação das mulheres, é muito interessante devido a esse aspecto que nós podemos ver esse divisório entre os homens nas bases de Al-Shabaab e as mulheres nas aldeias. Mãe, grupos similares têm os seus filhos, as suas mulheres nas bases. Al-Shabaab é diferente. Enfaticamente, não se encontra uma mulher numa base de Al-Shabaab. Agradeço. Agora vamos passar a palavra para o Mohamed. O que você diria em termos do grupo étnico? O que seria o mais importante? Como que seria a área geográfica que eles controlam? E também a questão do link do Shabaab com grupos de extremismo violento. O que você o mais importante para comunicarmos e que ouvimos do Al-Shabaab e das comunidades no Pakapa, eles pertencem à região central da Somália. eles controlam parte do do governo da Somália e juntamente com forças do do Quênia e da Etiópia. O Shabaab como eu já mencionei antes era somente aberto para somalias, mas agora está aberto para todos. eles operam em áreas geográficas específicas. uma outra pergunta que nos façamos porque um grupo de extremismo e islamismo está nessa área em outras áreas que outros links eles teriam da África Central e outras áreas. Mas assumimos muitas coisas que Somália tem link com este grupo entre outros e nós estamos observando essa tendência ao longo dos anos. Tem também presença do El Shabaab na Etiópia nós já descobrimos isso. Agora a luta é como um antigo inimigo do El Shabaab e forças eutíopes fora da Somália. Mas o El Shabaab indiretamente já se facilitou de questões no sul da Somália e também no uso discriminado de artilharia pesada seguindo em 2006 pela sua capacidade para lutadores do El Shabaab em grupos militares forças que foram levadas para fora da Somália em particular em janeiro de 2007 quando tivermos insurgentes os lutadores da Somália foram chamados Berbires e Recracres que é o estilo de guerra que eles fazem e contra vários clãos que se apresentam contra a resistência em janeiro de 2007 e 2009 teve uma luta teve vários tipos de ataques El Shabaab na ocasião as atividades estavam concentradas no território da Somália mas a invasão em 2006 e em 2008 estiveram forças no Mogadishu forças que foram divididas contra extremistas dos Estados Unidos da ONU muitos estavam pretos a lutar incluindo as forças que sobraram e o movimento que novamente impõe um desafio e de dois objetivos e para ter números administrados dentro do país e como resultado da parte islâmica do El Shabaab e outros grupos do Rav Sharmaherem El Shabaab então se tornou um produto do IUC e e que se tornou como um grupo ainda mais poderoso e os insurgentes etíopes mesmo com o relacionamento de comunidades locais de El Shabaab mas é uma convicção do El Shabaab e uma luta islâmica para se liberar infelizmente não temos muito tempo mas eu tenho uma pergunta rápida para uma isso é verdade que o Shabaab apoia tem apoio em Mozambique e tem o grupo Sunan em Mozambique eles estão conectados eles estão conectados outros grupos na região e o que vemos em Mozambique Mozambique perdão o que nós vemos o que tem sido feito a conectão nós vemos é mais com o estado islâmico em Punam que vai para o leste da África é o que o Al Shabaab tem feito no passado tem conexão conexão com Quênia e atrai obviamente lutadores da região esses países talvez será que seja parte da capacidade de ataque deles em tentar descobrir o que está se passando agradecemos agradecemos pelo trabalho estamos chegando ao final do webinar eu acho que a melhor maneira ao longo prazo de atacar o Al Shabaab é começar a diminuir gradualmente sua capacidade de aumentar o seu tamanho e avançar e ter também um aspecto político e evitar que eles continuem recrutando pessoas é claro que é um extremamente complexo entender um grupo como este muitos concentramos em serviços seus apoios apoio da população apoio do governo da Somália e o que ele tem feito no país infelizmente alguns não servem certos clãs em termos de mulheres nós compartilhamos participantes e como o Shabaab tem essa capacidade está incorporando e os seus esforços para para a geração e considerar parte que as mulheres tem em dar apoio a esse o grupo do o Shabaab em termos de violência extremista considerar o papel que as mulheres tem na parte de fornecimento e de para movimentar dinheiro nós precisamos também de criar programas para as mulheres para poder retirá-las deste território vamos concluir o webinar tivemos especialistas excelentes a discussão foi ótima agradeço a participação dessa audiência obrigada do o o o o o o o E aí